Música No centro tem muita gente de lá, né? Tem muita gente, você pega o ônibus, você sai andando na rua, vendedor na rua, 25 de março, em todo lugar tem muita gente de lá, né? No centro. Eu acho que acaba me lembrando muito, assim, apesar de ser diferente, tem muita gente de lá, então acaba ligando de algum jeito. Quando eu morei no Largo do Aroxe mesmo, eu, sei lá, acabava e saio duas da manhã no teatro e andando até o Largo do Aroxe, sabe? Ali da Praça Pérola Baito, pra lá. E eu sempre gostei disso. O centro sempre está vivo, né? Sempre tem gente, sempre tem coisa acontecendo e eu acho isso bem legal. Música 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 Música